Estou começando com mais um vídeo, chegando próximo do supermercado Barbosa, resolver umas coisas por aqui, depois vou abastecer, deixar o carro no jeito porque nós vamos para Boituva, vamos na Boituvana, hoje é o show da Simone Mendes, quero ver se consigo gravar algumas coisas lá, chegando no evento, só não vou gravar nada de música para não dar direitos autorais, parar aqui no estacionamento do Barbosa. Chegando por aqui. Vou passar agora abastecer, aproveitar e calibrar também, só que aqui o etanol está um pouco caro, está vinte centavos, mais caro do que no outro posto, então vou abastecer em outro posto, passar aqui só para calibrar. Acabei de calibrar o pneu, calibrei os pneus, o step também, vou no outro posto de combustível, abastecer, está mais em conta, hoje em dia tem aquele negócio de aplicativo que acaba enganando as pessoas também, as pessoas vão abastecer achando que é um preço, chega lá é outro valor, vou abastecer lá próximo da Vila Angélica, o tempo mudou bastante, está bem fria, ainda bem que não está chovendo, já choveu um pouco ontem. Eu vejo nessa reportagem que o sul do Brasil esfria demais, para mim já não serve morar numa cidade tão fria, não gosto muito do frio, prefiro mais o calor. aqui na frente a polícia rodoviária estava parando as pessoas, não sei se está ainda, estão por aqui ainda, parece que estão de saída já. chegando próximo da Vila Angélica, abastecer, deixar o carro nojeito para sair de noite, sair mais ou menos 8 horas, assistir um pouco do rodeio antes de assistir o show também, assistir um pouco da montaria. hoje já é o terceiro dia de show, tem mais amanhã e depois segunda e terça, amanhã vai ter Rio Negro, Solimões e no último dia vai ter Jean e Giovanni, os dois shows são shows muito bons também, Parar aqui no posto de combustível, está bem tranquilo. Então é isso, acabei de abastecer por aqui, o álcool mais em conta, gasolina também o preço mais em conta, vou fazer agora o retorno para casa, então à noite vou estar lá no show, vou gravar alguma coisa por lá, você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seus comentários e até o próximo, fui! E aí 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 O que é isso?